Hoje tem Lufstadt Club, hein? Antigo Canecas! Todo mundo lá no Pagodão das Antilhas! O pecado que eu faço, eu faço dessa mentira Não sei que essa torna, eu sei que é sua sina Cheguei em Merezinha, vi seu corpo quebrado Hoje eu tô bonita, ei já, a noite já Joga a mão! Ei, tchau, a noite já E ei, tchau, a noite já Joga a música, ei, tchau, a noite já E ei, tchau, a noite já Gira a cadeira, gira a cadeira Gira a cadeira e abre a roda Menina, é hora de pegar Vai, Tony! Gira a mão e abre a roda Menina, é hora de pegar E pensa, essa mulher Não é capaz Vou te botar o pião pra roda Essa menina Não é capaz De botar o pião pra roda Bote a mãozinha na cabeça Descenda Opa, desceu e vai Opa, desceu e vai Opa, cara não vai Opa, desceu e vai Vai, vai, descer e vai Opa, desceu e vai Opa, não vai Opa, caramba não vai Tira a cadeira, tira a cadeira Tira a cadeira e abre a roda Menina maior Mas essa me vai, dessa me vai Opa, sangrando, vai Opa, quebrando, vai Hoje tem bebê, chora, missão Pra levar no Lucas das Clube Bicho, vai pegar, hein, papai Oh, meu Deus Eu disse, ó Tô meu E é só Você E eu Joga a mão, joga a mão, joga a mão Eu disse, ó Oh, meu Oh, meu Deus Oh, meu Deus É só Você É o novo som de Salvador É o novo som de Salvador Aqui É o novo som de Salvador É o novo som de Salvador É o novo som de Salvador Aqui É o novo som de Salvador A dor, o sonho salvador Vai querer